de algo extremamente importante. Camaru tá aí! Todo mundo na expectativa, Camaru 2024, uma expectativa muito grande, até porque nós estamos falando da edição 60 do Camaru. E o Camaru tradicionalmente começa sempre com a cavalgada. E no domingo nós teremos a cavalgada, que marca oficialmente o início dessa exposição agropecuária aqui na cidade de Uberlândia. Mas olha, eu tenho um recado muito importante pra você que vai participar da cavalgada. Então aumente o volume, preste muita atenção. Cidades da região, porque nós sabemos que existem muitas pessoas da região que também participam da cavalgada. Isso é tradicional, todos os anos aqui na nossa cidade. Mas algumas regras precisam ser seguidas. Regras importantíssimas que precisam ser seguidas, principalmente depois de uma regulamentação em relação ao veículo de transporte animal. Então preste muita atenção, você amiga e amiga. Deixa eu chamar o meu querido Tarsis Duarte, vai trazer todos os detalhes. Você que tem carroça, você que tem charrete, por favor, preste atenção por causa da proibição da utilização desses veículos de tração animal. Tarsis Duarte vai explicar tudo direitinho, todas as regras e o nosso objetivo é orientar você para que você possa participar da cavalgada do Camarul. Inclusive, o ponto de partida será exatamente o parque de exposições agropecuárias aqui da cidade de Uberlândia, o Camarul. Tarsis Duarte, bem-vindo ao Balanço Geral, ótima tarde, meu amigo. Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, a cabalgada é de fato a largada dessa festa, mas eu agradeço muito que para mim a largada é bem antes, eu começo a curtir o Camarul antes com a cobertura e olha, esse ano tem tudo para ser histórico, meu amigo, afinal, a gente está alcançando a marca de 60 anos de história e tradicionalmente são eles quem dão a largada dessa festa mesmo. Domingo é o dia da cavalgada, já tem data, já tem hora, já tem regras para a realização e para falar sobre isso, para fazer o convite a todo mundo, para que todos possam participar, Lucas, diretor do Sindicato Rural, está aqui com a gente no Balanço Geral, seja muito bem-vindo, Lucas. Olha, impedível para quem gosta de fato de uma cavalgada, atrai gente de toda a região, não é mesmo? É isso aí, boa tarde a todos, realmente é um privilégio fazer parte desse time tão seleto que é a diretoria do Sindicato Rural, está participando aqui mais um ano, são 60 anos de tradição do Camarul, então é uma edição muito especial, né? E com isso, a cavalgada, já a 22ª cavalgada que nós realizamos, e um pouquinho diferente dessa vez, saindo aqui do Parque de Exposições Camaru, e retornando também ao parque, então grandes novidades estarão por vir. Saindo da porta e retornando aqui mesmo, e aí depois que volta tem muita coisa para fazer ainda, já já, ao longo do programa de hoje, a gente vai mostrar como é que vai ser esse domingo aqui no Parque de Exposições Camaru, mas por enquanto, vamos falar de cavalgada mesmo, por exemplo, quero participar pela primeira vez, preciso me inscrever? Sim, sim, não é necessário ter inscrição, é só chegar com animal bem hidratado, bem tratado, nós estamos prezando muito com o bem-estar animal, então o Sindicato Rural prioriza muito essa parte, e é só chegar com a família, amigos, serão todos muito bem-vindos. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, Lucas, diretor do Sindicato Rural aqui do, de Uberlândia. Bom, nós separamos o que pode e o que não pode ser feito nessa edição da cavalgada. Por isso, vamos acompanhar na tela do balanço as informações, o que é que pode e o que é que não pode, começando por aquilo que é permitido. Cavalgar a insegurança pelas vias indicadas, claro, obedecer as leis de trânsito, com certeza, tratar bem os animais, o e como, respeitar as orientações da organização, pode e deve também embarcar e desembarcar animais em locais indicados. Agora, o que não pode, minha gente, esse ano não será permitido participar com carroças e charretes por determinação das autoridades locais. Não pode, obviamente, maltratar animais, transitar na linha dos ônibus, ligar som automotivo ou qualquer outro som de outra natureza. Não pode montar barracas ou tendas no estacionamento do Parque de Exposições Camaru. Não pode também usar churrasqueiras, fogões e fogo de chão no estacionamento do parque, nem entrar aqui no parque de exposições com alimentos e bebidas. Está anotado? O que pode, o que não pode? Essa turma aqui também já está de olho nesse tipo de informação. como é que está a expectativa para domingo, é amigo? A expectativa está muito grande, terceiro ano vindo aí consecutivo. Terceira vez você participou? Terceira vez. Como é que foi das outras vezes? Foi bem legal, interessante, o cavalo era muito bom, trajeto bom. Foi a primeira vez saindo aqui do parque, vai ser diferente. Vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser muito, muito bom. Era algo pedido, inclusive, pelos participantes que saíssem aqui do parque e retornasse para cá. Já chamou os amigos para participar? Lógico, vamos estar todos presentes no domingo, marcando presença novamente. Eu assustei, o povo aí de casa não viu. É que ele deu uma fugada aqui no meio, desculpa. Bora que domingo estamos firmes. Show de bola. Está dado um recado, gente, eles vão participar e muita gente também é no próximo domingo, a partir das oito da manhã aqui no parque de exposições Camaru. Oi, amiguinho. Góia? Bem, né? Qual o nome? Isso que é Speed. Speed? Ah, FM. FM. Eu chamando de amiguinho. Tudo bem, Speed? Eita. Rafa, volto com você aí no estúdio ao longo do programa de hoje, meu amigo. Eu vou rodar por esse parque aqui. Vou até almoçar, hein? Eita! Aproveite, meu amigo Tarcis Duarte. Você viu que ela até cumprimentou o Tarcis Duarte, viu? Até cumprimentou. Eu vou mostrar mais uma vez, pessoal de casa que está acompanhando o Balão Geral, essa tela com todas as informações do que pode e o que não pode. Eu acho que é muito importante a gente explicar pra você o porquê de todas essas regras. Então, cavalgar em segurança pelas vias indicadas, obedecer as leis de trânsito, evidentemente, tratar bem os animais, bem os animais. É algo que o Sindicato Rural vem falando muito desde o início de toda a organização do Camaru 2024 e respeitar as orientações da organização, embarcar e desembarcar animais em locais indicados. Preste muita atenção. Isso é o que pode. E o que não pode? Lembre-se, você que está acompanhando o Balão Geral, participar com carroças e charretes. Por quê? Existe uma legislação que está proibindo a utilização de veículos de tração animal no país e também no nosso Estado. E essa lei agora começa a ser respeitada também aqui na nossa cidade e na realização desse evento a partir de uma comissão. Tem uma comissão como o VEC que é uma comissão que analisa todos os eventos que ocorrem aqui na nossa cidade criando claramente essas regras. E essa comissão já determinou essa regra. É proibido participar com carroças e charretes. Ouviu? Então você da região que normalmente utiliza a carroça e vem pra cá, você que tem charrete e quer utilizar, não pode. Não pode. E claro, não pode maltratar os animais, transitar na linha dos ônibus, ligar som automotivo, montar barracas ou tendas no estacionamento do parque, usar churrasqueiras, fogões, fogo de chão no estacionamento do parque e entrar no Parque Camaru com alimentos e com bebidas. Preste atenção nessas regras e aproveite o Camaru 2024 com início domingo com essa cavalgada maravilhosa ponto de encontro a partir das oito horas da manhã. hoje